E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. São seis confrontos que acontecem nesse dia 5 de setembro de 2020 e antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, deixem o gostei e se inscrevam no canal se ainda não estiver inscrito. Ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza galera? Vamos lá então, nós temos aqui o Oeste enfrentando o Juventude e o mercado está dando para esse jogo um handicap equilibrado, só que eu não acho que seja um jogo equilibrado. O Oeste é uma equipe limitada, muito limitada, uma das mais limitadas desse brasileiro da Série B. Há muitos anos vem flertando com o rebaixamento e tudo indica que esse ano consiga o tão sonhado rebaixamento que ele vem namorando há bastante tempo. E o Juventude é uma equipe bem competitiva, que apesar de ter perdido no último jogo contra a Chapecoense, mas a Chape tem uma boa equipe. E para esse jogo eu vejo valor nessa entrada do handicap zero, Juventude, tem até o mais 0,25 com a de 1,70 para quem gosta de uma aposta um pouco mais segura. Ficam essas duas sugestões, o mais 0,25 com a 1,70 e o handicap zero lá no 8bet está pagando 2,07. Essas são minhas sugestões de apostas aí, que inclusive se você ainda não tem conta no 8bet, o link para se cadastrar estará na descrição, se cadastre e aproveite o bônus 100% até 200 reais para realizar suas apostas, beleza? Vamos lá para o próximo jogo, aqui nós temos o CSA enfrentando o Confiança. O CSA vem se recuperando aí, né, devido aos problemas com vários jogadores diagnosticados com Covid-19 e vai enfrentar um Confiança que tem alguns desfalques para essa partida. Então vejo valor nesse handicap zero, o handicap zero lá na 8bet está pagando 1,78, eu acho uma entrada de muito valor, acho que a entrada de mais valor aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B é o CSA handicap zero. Pode até não vencer, né, mas que tem valor tem. Próximo confronto nós temos aqui o Vitória contra o Cuiabá. Esse jogo aí é um pouquinho equilibrado, né, e o Vitória vem jogar dentro de casa, o Cuiabá vai jogar como visitante, apesar de ser o líder do Campeonato Brasileiro, e até com um jogo a menos, né, dois jogos a menos, o Paraná é líder agora, mas ele tem dois jogos a mais, e a Ponte Preta está logo atrás com a mesma quantidade de pontos, mas também com dois jogos a mais a Ponte Preta em relação ao Cuiabá. O que acontece aí é que o Cuiabá já vem apresentando um certo desgaste físico nos últimos jogos que eu consegui enxergar. Então, no meu ponto de vista, por mais que o Cuiabá esteja desempenhando o melhor futebol dentro de campo, esse jogo é equilibrado, e a precificação que eu fiz foi no handicap zero, e é justamente o que o mercado está oferecendo para a gente. Então, vou ficar de fora dessa partida, beleza? Operário Ferroviário contra Guarani. Nesse confronto aí eu vejo um leve favoritismo para o Operário Ferroviário, né, jogando dentro de casa. Na última partida perdeu, mas naquela partida popou alguns jogadores, né, para enfrentar o Havaí. Tinha uns desfalques importados ali, então aquela derrota ali eu nem conto no meu balanço aqui da precificação. O Guarani vem para esse jogo depois de um empate ali contra o Oeste, né, e nessa partida, como eu falei para vocês, eu vejo um leve favoritismo para o Operário. O preço que eu coloquei foi o menos 0,25, e é justamente o que o mercado está oferecendo para a gente. Então, a ordem está justa, não tem o que se fazer, é melhor ficar de fora desse confronto. E depois nós temos aqui o Sampaio Corrêa contra o América Mineiro, né. O Sampaio é uma equipe muito limitada e que nos últimos jogos até vem apresentando uma quantidade elevada de jogadores com Covid-19, o que vem atrapalhando o rendimento dentro de campo. O Sampaio, apesar de estar na lanterna do campeonato, mas ele vem vendendo caro as suas derrotas, né, é o time que ainda não venceu, mas quando perde, é perde por um gol de diferença, perde jogando bem, empata jogando muito bem. Então, a última partida, né, onde ele conseguiu um empate com o CRB, demonstrou um pouco isso, de que o Sampaio, apesar dos resultados negativos, vem jogando relativamente bem, só que dessa vez vai jogar dentro de casa, com dois desfalques aí por Covid-19, e vai enfrentar o América Mineiro, que o América Mineiro tem uma equipe muito boa, né, muito competitiva, tem apenas uma derrota no campeonato brasileiro, e o mercado está oferecendo para a gente, para esse jogo aí, um menos 0.75 com a de alta a favor do América Mineiro. Eu vejo valor nessa entrada, até porque a precificação que eu fiz foi no menos 1, e o mercado está oferecendo menos 0.75, então essa é a minha sugestão de aposta, com a de 2.03 lá na 188bet, beleza? E por último, último jogo da noite, nós temos aqui, às 21h, o Brasil de Pelotas, enfrentando a equipe do Náutico Capibaribe, o Brasil de Pelotas na última partida conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro, né, surpreendentemente aí, surpreendendo muita gente, inclusive eu, acreditava que o Cruzeiro pudesse vencer aquela partida, mas acabei tomando um head aí no Brasil de Pelotas, e agora vai enfrentar o Náutico, o Náutico que demonstrou uma evolução aí nos últimos jogos, conseguiu pegar lá duas vitórias seguidas, né, contra o Guarani e contra o Figueirense, e demonstrou também que consertou ali o sistema defensivo, que vinha prejudicando a equipe muito nos últimos jogos, vinha sofrendo alguns gols bestas, então a tendência é que o Náutico aqui tenha um leve favoritismo para essa partida. O Mercatau oferecendo um handicap zero equilibrado para as duas equipes, o handicap zero para o Náutico até está um pouquinho melhor, né, 1,99, essa aposta é interessante para fazer nesse jogo, porque o Náutico é um pouquinho melhor nesse confronto, e as odds estão um pouquinho melhores também para o Náutico, beleza? Então essas são as minhas análises para esses jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro de hoje, vou repetir as apostas, é Náutico mais zero, América Mineira menos 0,75, CSA mais zero e Juventude mais zero também, beleza? Todas as linhas aí, quase todas as linhas positivas, até porque a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, vocês já sabem disso, e essas são minhas análises, beleza? Deixa aí nos comentários as suas dúvidas ou sugestões que tem para essas partidas, lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores também, e é basicamente isso, né? Tamo junto e até o próximo vídeo!